No Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado neste domingo, 29 de agosto, um alerta na luta contra o tabagismo. A pandemia diminuiu em mais de 60% o número de fumantes que procuram tratamento no SUS. A data tem como meta reforçar a mobilização contra a doença, que mata quase 500 pessoas por dia no Brasil. Há mais de duas décadas, Luiz parou de fumar. Hoje, aos 64 anos, vive uma vida mais saudável. Sem o cigarro é uma maravilha. Eu, quando ia passeio, que eu ia mesmo fazer um mergulho, um metro e meio, dois metros, eu tinha que subir e emergir. Agora eu vou numa piscina quase que oficial e passo da metade no fundo da água. Então, o cigarro, ele tira a nossa vida de respiração. Ela tira a vida do ar nosso. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 7 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência do tabagismo. No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, são 428 mortes por dia pela dependência da nicotina. Além disso, estudos comprovam que a fumaça do cigarro tem mais de 4.500 substâncias tóxicas, que também afetam a boca. É uma doença que leva a outras doenças. Então, nós temos várias doenças que levam a outras doenças. A hipertensão arterial, que, por sinal, pode ser também desencadeada pelo próprio tabagismo, ela é um fator de risco por infarto, por exemplo. A obesidade também é considerada uma doença e também pode levar a outras doenças. O tabagismo é uma delas e uma das mais importantes. O cigarro está relacionado a quase todos os tipos de câncer. O mais comum é o de pulmão, mas também é fator de risco para vários outros. Entre eles, o de esôfago, faringe, laringe, de bexiga e leucemia. Em tempos de coronavírus, o tabagismo é fator de risco para a transmissão do vírus e para o agravamento da doença. O INC aponta uma redução de mais de 60% no número de fumantes em tratamento pelo SUS durante a pandemia. Por um lado, houve a redução das equipes de saúde que efetivamente estavam conseguindo prestar assistência presencialmente. E, por outro lado, houve também uma recomendação de que a população ficasse em casa. Tudo isso acabou gerando uma queda, não só no atendimento ao tabagismo, mas uma queda no atendimento de muitas outras patologias e que a gente, depois de um certo tempo, começou a entender que a pandemia não ia acabar tão cedo e que a gente precisava, sim, retomar, de alguma forma, com segurança e tudo mais, o acompanhamento dessas pessoas.